Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo ou nova aqui, vem do canal, meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Eu estou aqui toda terça e quinta, às oito horas, horário de Brasília, no Brasil, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, eu continuo recebendo, às vezes, mensagem de pessoas me dizendo que não estão recebendo notificações do canal. O YouTube, por algum motivo, está chutando pau da barraca com a gente, às vezes não notifica, às vezes desinscreve as pessoas. Mas mesmo que você não receba notificação, vem aqui, eu tenho vídeo toda terça e quinta e dê uma olhada se vocês não estão inscritos por algum motivo, foram desinscritos, inscreva-se novamente. Não esqueça de deixar o like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu gostaria de indicar aqui para vocês o canal da Mi Sayoshi, Crimes pelo Mundo. A Mi tem um canal aqui no YouTube que conta true crime, crimes que aconteceram pelo mundo todo. Ela é muito boa no que ela faz. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dos casos dela. Ela tem centenas de casos. Eu vou deixar o link do canal dela na descrição. Se você não conhece o canal dela ainda, termina de assistir esse vídeo, vai lá, assiste, maratona, se inscreve, diga que veio por recomendação da Sandra Di. Tá bom? Mas não deixem de ir até o canal dela. Vamos lá, começar o caso de hoje. É sobre a influenciadora argentina Catalina Gutierrez. 21 anos, na época dos fatos, ela nasceu em 2003, em Aquiras, na província de Córdoba, na Argentina. Filha de Marcelo Gutierrez e Eleonora. Ela tinha uma irmã mais velha, Lúcia. Lúcia era a melhor amiga da sua irmã e também eram confidentes. Filha de um arquiteto famoso, enquanto a mãe se dedicava ao cuidado integral das duas filhas. Então, era uma família bem de vida e tal. Desde criança, a Catalina adorava tocar violão e cantar, o que ela fazia muito bem. Amava viajar, nas horas vagas gravava músicas com o pai. Após terminar o ensino médio, na tradicional escola 25 de maio, ela seguiu os passos do pai e ela resolveu estudar arquitetura na Universidade Nacional de Córdoba. Ela era descrita por seus colegas e amigos como uma pessoa cheia de vida, irradiava amor, alegria. Ela começou a criar conteúdo nas redes sociais, onde atuava intensamente. Fez publicações sobre as viagens a Buenos Aires, a Rosário e outras cidades. Postou dezenas de fotos com seus amigos, dançando com a sua irmã. Fotos de todos os eventos sociais e também fotos com seu cachorro, Kimba. Vídeos dela cantando músicas de reggaeton. Ou seja, era uma moça cheia de vida, muito bonita. Ela postava conteúdo sobre moda, eventos, produtos de beleza. Devido a sua beleza e carisma, ela se tornou uma pessoa conhecida nas redes sociais. Ela acumulou 115 mil seguidores no Instagram e mais de 47 mil no TikTok. Ela namorava um jovem desde os seus 14 anos, ou seja, estavam namorando há 7 anos. E eram apaixonados. Seu nome é Lázaro Oliveda. Mas o namoro aí acabou. O que se sabe é que no ano de 2024, a Catalina havia iniciado um novo relacionamento com um jovem chamado Ezequiel. Bom, um colega da universidade. A Catalina saía sempre com seus amigos e com o namorado. Em 17 de julho de 2024, a Catalina pediu à mãe que lhe emprestasse seu carro, um Renault cinza. Porque ela havia planejado encontrar o namorado e os amigos da faculdade. Eles iriam jogar boliche. Ela queria aproveitar os últimos dias que estavam de férias, porque logo começariam as aulas da universidade. Embora ela e a sua irmã, Lúcia, fossem maiores de idade, sua mãe não gostava que saíssem sozinhas à noite, porque a cidade, às vezes, poderia ser perigosa. E ela não queria, ela temendo pela segurança de ambos e tal. Mas naquela noite, por insistência da Catalina, a sua mãe, Eleonora, abriu uma exceção e deixou que a Catalina usasse seu carro. Mas avisou para manter contato com ela e avisá-la quando chegasse ao local que ele iria encontrar os amigos. Ela se despediu da mãe e, às 9 horas da noite, foi para encontrar com seus amigos. E deixou uma mensagem de voz para o Ezequiel para dizer que ela estava a caminho para o namorado. Mas ela nunca chegou. Os amigos e namorado acharam isso muito estranho, pois ela morava apenas 15 minutos do local onde ela iria encontrá-los. Então, ligaram para ela, mas a Catalina não respondeu a nenhuma mensagem deles. Então, o namorado ligou para a irmã da Catalina para perguntar se a Catalina havia voltado para casa. A Lúcia disse que não. A jovem ficou preocupadíssima e contou o que estava acontecendo com a Catalina. O pai dela chegou em casa às 10 da noite e eles estavam ligando para ela e para os demais amigos. Mas ninguém sabia aonde ela estava. O pai dela, desesperado, foi até a polícia fazer um boletim de desaparecimento. Os amigos da Catalina chegaram na casa dela. Solidariedade, desesperados. Ezequiel mostrou às autoridades o áudio que a Catalina enviou naquela noite. Os amigos ligaram para o Nestor Daniel Aguilar Soto, um rapaz de 21 anos, que era apenas companheiro de estudos da Catalina. E ela o considerava um grande amigo dela. Esse jovem era filho de uma funcionária municipal de Bariloche. E ele mudou-se para Córdoba em 2021 para iniciar os estudos universitários. E desde então, ele acabou se tornando um grande amigo da Catalina. A Catalina o buscava todo dia na casa dele para eles irem para a universidade juntos, porque ele não tinha carro. Ele era convidado para todas as festas que a Catalina dava. Como ele vivia sozinho, a Catalina sentiu pena dele, porque ele estava sempre sozinho na cidade. Acontece que ninguém sabia que ele se apaixonou pela Catalina. Os amigos da Catalina telefonaram para ele, perguntando se ele sabia alguma coisa sobre ela. E ele disse que não, que ele não falou com ela naquela noite. E ele foi imediatamente se juntar a eles para procurar a Catalina. Parecia muito preocupado. A irmã da Catalina, Lúcia, lembrou que há meses sua irmã havia ativado a geolocalização dos seus celulares para saber a localização de cada uma delas. E uma vez olhando a geolocalização, ela descobriu que por volta das 12h30 da manhã, o sinal do celular da Catalina apontou que ela estava em um local chamado bairro Kennedy, apenas dois quilômetros de onde morava, o Nestor, o amigo. Ela foi imediatamente à delegacia e a polícia foi imediatamente para o local. E lá encontrou o carro parcialmente queimado. E lá encontraram o corpo sem vida da Catalina queimado. Eles viram que havia álcool borrifado nos assentos. O corpo dela foi transferido para o necrotério para determinar a causa do seu falecimento. Eles deram a notícia aos familiares e amigos que ficaram todos inconsoláveis. Nestor, ele a considerava melhor amiga e ela o considerava um dos grandes amigos dela. E ele estava lá consolando os pais da jovem. Os investigadores descartaram a hipótese de roubo, pois seus pertences estavam lá, queimados. Eles investigaram todas as pessoas próximas para esclarecer o caso. Mas algo chamou a atenção dos detetives, referente a esse jovem Nestor. Ele disse que esteve na casa dele a noite toda. Apesar de demonstrar, vamos dizer, uma preocupação, suas ações eram forçadas. Os policiais mencionaram que ele entrou em algumas contradições nos seus depoimentos. Aí pediram o telefone dele e ele entregou. E eis que viram que o telefone dele estava na mesma localização onde o carro da Catalina foi encontrado. Eles foram para a casa do Nestor e pediu a ele que os acompanhasse. Porque ele tinha pego o telefone antes, né? Liberaram ele, mas aí foram lá buscar. Eles precisavam de mais detalhes. Ele estava, assim, visivelmente nervoso. Nessa segunda entrevista, ele lembrou que na noite que a Catalina faleceu, ele não esteve a noite toda em casa. Ele disse que ele tinha ido a um local onde ele praticava artes marciais. E de lá ele voltou para casa. Quando a polícia perguntou se ele trocou alguma mensagem com a Catalina ou sabia onde ela iria, ele disse que não. Mas os investigadores sabiam que ele estava mentindo. Pois uma das amigas da Catalina contou que ela conversou com o Nestor naquela noite para contar que eles iriam se encontrar e ligou para convidá-lo. Porque os amigos iriam se encontrar e ela ligou para convidá-lo. Então, ele sabia que a Catalina estava indo para aquele bar. Ele disse como se ele não soubesse. Não, não tenho nem a mínima ideia para onde ela foi. Ao confrontá-lo, ele ficou muito nervoso. Durante o interrogatório, ele ficava minutos em silêncio. E eis que ele confessou tudo. Que a Catalina era o amor da vida dele e que ele tinha tirado a vida dela. Os investigadores tiveram que interromper o depoimento porque ele passou de testemunha a ser o autor. E na Argentina, você precisa obrigatoriamente da presença de um advogado quando tem um processo desse tipo, um depoimento inquisitivo. Que coisa mais estranha. Ele foi preso como principal suspeito e ele ficou aguardando os laudos periciais. Os familiares da Catalina, eles estavam em choque. Eles não conseguiam acreditar que aquele jovem que foi acolhido na casa dela pelos pais dela como um filho pudesse ter feito algo tão horrível. O Nestor esteve presente em todos os momentos da investigação para dar apoio à família. Lúcia, a irmã dela, disse que sua irmã confiava nele e não existia nada além de amizade. O caso da Catalina causou grande comoção em Córdoba entre seus amigos, os seguidores da Catalina, as redes sociais exigiam justiça para ela. O caso da Catalina teve grande cobertura nacional na mídia. Graças a esta divulgação, foram ouvidos depoimentos de outras supostas vítimas do Nestor. Isso mesmo, uma delas era uma jovem, cujos dados não foram divulgados. Ela disse que estudou com o Nestor no ensino médio e que repetidamente ela viveu situações estranhas com ele. Segundo o depoimento da jovem, o Nestor a assediou durante toda a adolescência. Ela o denunciou às autoridades. Ela disse que estava em um acampamento e ele abusou dela. E ela contou o ocorrido para uma coordenadora da escola. Essa coordenadora não fez nada. Ela se disse arrependida de não ter denunciado o fato à polícia. E ela estava com depressão, esteve com depressão por vários meses. Mas a Catalina e sua família não sabiam desse lado do Nestor. Ele aparentemente era um jovem educado, que nunca demonstrou a ninguém que tinha más intenções. Os resultados do laudo preliminar da análise forense revelou que eles descartaram que ela tenha sido violada. A decisão da família foi cremar os restos da jovem e jogar as cinzas onde ela passava os verões. A sua família estava arrasada. A irmã dela, Lúcia, escreveu uma carta onde dizia que sua irmã era uma jovem feliz, única e especial. E que ela a amava com toda a sua alma. Ela disse, abre aspas. Ela fez uma tatuagem na parte interna do braço com o nome da sua irmã e com o desenho da asa de um anjo. Ela publicou nas suas redes sociais que não conseguia acreditar no que tinha acontecido. O crime, presumidamente, começou no apartamento do Nestor. Por quê? A partir das imagens da câmera de segurança, foi possível obter os últimos movimentos. Naquela noite que ela saiu para se encontrar com os amigos e o namorado, ela foi na casa do Nestor e subiu ao apartamento dele. Talvez ela tenha o convidado para ir junto. Ele falou, vem aqui, me pega. E sabe lá o que ele falou que fez com que ela subisse. A Catalina chegou na casa dele às 9h30 da noite. As autoridades acreditam que uma vez dentro da casa, ele a atacou. E ela acabou, obviamente, ficando inconsciente. E depois disso, veio a perder a vida. E ele colocou o corpo dela no banco de trás do carro e dirigiu 20 quarteirões até o local onde foi deixado o carro. A polícia conseguiu recuperar um vídeo que mostra o carro trafegando pela avenida Valparaíso. E que foi captado por uma câmera de segurança num cruzamento entre a casa do Nestor e um campo aberto, onde ele abandonou seu corpo e acabou depois voltando para casa. E ele tinha a intenção de apagar todas as provas. Então, o que ele fez? Ele resolveu tocar fogo no carro. Só que não queimou tudo. O promotor deste caso, José Alberto, decidiu agravar a acusação, dizendo que o ocorrido foi um homicídio cometido por um homem, por causa de uma mulher, e ele considerou que isso era uma violência de gênero. Então, com essa resolução, o caso ficaria bem pior para ele. O pai da Catalina disse que ele queria que ele pudesse receber a prisão perpétua e que ele acreditava, ele expriaçava a confiança dele na justiça e aconselhou outros pais a estarem alertas para os amigos dos filhos também, assim como para os próprios filhos. A mãe da jovem disse que estava muito difícil continuar vivendo sem ela e que a considerava um anjo, uma menina excepcional, divertida, feliz, uma garota muito responsável. No apartamento dele foi encontrado um anel, que, segundo a polícia, Catalina provavelmente havia perdido enquanto lutava com ele para tentar se defender. As imagens difundidas captam um veículo estacionando na frente do apartamento dele. As câmeras mostram depois ele andando até o carro dela. Mas a polícia começou a cogitar que suspeitavam que ele talvez teria um possível cúmplice do crime, porque a distância entre o local onde o corpo foi encontrado e a casa do Nestor era uma distância muito longa. Ele não poderia ter feito esse percurso a pé. Então, a distância era de aproximadamente 4 minutos de veículo e 24 minutos andando, o que isso tornou impossível que ele tivesse voltado a pé para a casa dele naquele horário. E eles reforçaram a possibilidade que, pelo menos, um segundo indivíduo estaria envolvido, se não no crime, mas pelo menos para trazê-lo de volta para casa. O Nestor, ele falou com a mãe da Catalina por texto de mensagem, porque ela mandou uma mensagem para ele que ela queria saber se ele sabia onde a Catalina estava e tal, e ele disse que não. E depois, olhando o horário, deu-se, né, presume-se que quando ele estava fazendo aquelas coisas, escrevendo a respeito, ele simplesmente já tinha tirado a vida dela. É triste, né? Como que alguém chega a esse ponto? O perito em informática forneceu informações importantes, por exemplo, a ligação entre a Catalina e o Nestor, a intenção dele de ir além de uma amizade, da mesma forma as autoridades iniciaram investigações para identificar o outro veículo supostamente envolvido. Nos dias seguintes, após o advogado do Nestor informar que seu cliente havia recebido ameaças de um presidiário que iria tirar a vida dele, e ele estava pedindo que ele fosse transferido de prisão. Segundo o advogado dele, a mãe do Nestor estava preocupada com a integridade física e mental do Nestor e expressou seu medo pelas condições em que ele se encontrava. O advogado do Nestor contou que o Nestor estava confinado, mas de bom humor e que havia recebido uma visita mais de uma vez, a visita da mãe e do pai. Ele também recebeu o apoio de um assistente social e de uma psicóloga dentro do presídio. Após o incidente ocorrido na instituição penitenciária, ficou estabelecido temporariamente que o Nestor seria internado na enfermaria do presídio para definir seu lugar definitivo. Talvez acharam que ele corria algum risco, né? Que pena que não deixaram lá no meio dos outros. E ele foi transferido para um local com baixo nível de periculosidade. Que pena! O Nestor continuava com a sua rotina, fazendo exercícios físicos de acordo com as informações dadas do presídio. Ele tinha um controle muito rígido sobre a alimentação dele, cuidados com o seu corpo. Ele pensa que ele vai sair de lá um dia ainda e vai arrumar alguém? O que falta saber se houve premeditação por parte do Nestor. Ele poderá enfrentar uma pena de prisão perpétua, de acordo com o Código Penal de lá. O motivo do crime não foi oficialmente estabelecido, apesar da hipótese de que os principais pontos seria sua obsessão pela Catalina. Ainda haverão novas audiências e declarações do Ministério Público com detalhes que permitirão o avanço da investigação. Quando sair a sentença, eu venho aqui para trazer para vocês. Olha só, de forma alguma estou culpando a primeira moça que foi violada por ele, mas se ela tivesse feito uma denúncia dele na época, não levado somente à escola, esse rapaz teria certamente sido preso, condenado e talvez nunca nem teria cruzado no caminho dessa jovem. Eu espero que nenhuma de vocês tenham passado por situações assim e que nem passem, mas uma coisa é certa, gente. Se algo acontecer a você, denuncie. Muitas pessoas pensam, mas é a humilhação ou ter que reviver todo aquele drama de novo. Mas isso é muito importante. Vocês não podem deixar em liberdade uma pessoa que abusou de você, violou ou que tentou tirar a tua vida. Por favor, denunciem, denunciem. Esse caso talvez teria sido evitado se ele estivesse na prisão. Como eu falei, não estou culpando a jovem que não fez a denúncia. Ela é uma jovem. A responsabilidade fica para os pais de uma menor em fazer a denúncia, levar até lá e tal. Por algum motivo, eles não o fizeram. E infelizmente, ela acabou perdendo a vida dessa forma. Não existe nenhuma menção que a Catalina soubesse de algo que esse rapaz gostava dela. Muito pelo contrário. Toda vez que ela saía junto com o namorado e tal, ela convidava esse rapaz. Então, certamente, nunca cruzou pela cabeça dela. Ele talvez nunca nem demonstrou, nunca nem falou, se declarou. Ela o considerava como um amigo. Mas ele, obcecado por ela, acabou tirando a vida dela dessa forma tão terrível. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Espero, como eu disse, que nada disso venha a passar com vocês. Mas vocês acreditam que uma pessoa, quando passa por um crime, qualquer que seja, pequeno, grande, terrível, tenebroso, a pessoa deve fazer a denúncia? Você já passou por algo semelhante que você deveria ter denunciado e você não o fez? Se você não o fez, denuncie e veja se está dentro ainda do termo, dentro do termo de denúncia. Porque existem alguns crimes que a pessoa não pode ser levada a julgamento, né? Porque prescreve. Então, veja se o que aconteceu não prescreveu, mas denuncie. E é muito importante. Eu vejo a opinião de vocês aqui. Deixem aqui, eu vou estar lendo e tal. E deixem aqui a recomendação de algum caso que vocês queiram ouvir. E eu vou estar trazendo em breve o que aconteceu no caso da Catalina. E eu espero que com isso a gente fique mais atento. A Catalina fez tudo certo. Ela tinha um rapaz que ela era gentil com ele, porque ele estava sozinho, ela não queria que ele se sentisse sem família, sem amigos. E ela o tratava como um dos melhores amigos. Ela fez toda a coisa certa, ela não via em risco nenhum. Mas, infelizmente, o perigo morava ao lado. E ela acabou, tragicamente, perdendo a vida. Eu não posso nem imaginar a dor dos pais dela e da irmã. Que pena, que pena que a Lúcia teve que passar por isso. Eu espero que a família possa encontrar conforto, os pais, principalmente a irmã, porque o sofrimento deve ser muito grande da irmã dela. Não estou minimizando o sofrimento da mãe, não. Claro que eu tenho certeza, os pais estão sofrendo muito. Mas, para a irmã, deve ser uma coisa muito difícil, né? E que ela possa recuperar, seguir em frente. Descanse em paz, Catalina.